Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. A Operação Balada Segura completa oito anos com 577 mil abordagens em todo o Rio Grande do Sul. Conforme dados divulgados, foram 9 mil blitz desde então, totalizando mais de 577 mil abordagens em todo o Rio Grande do Sul. As operações da Balada Segura já flagraram e retiraram de circulação mais de 47 mil condutores que dirigiam sob o efeito de álcool ou recusaram o teste. O DETRAN-RS promove nesta quarta-feira, em Santa Maria, leilão de veículos e sucatas de oito centros de remoções e depósitos da região. O leilão começa às 10 horas no Parque Hotel Marotim, na BR-287, no quilômetro 239, número 1981. E após perseguição realizada na madrugada desta segunda-feira, a Brigada Militar prendeu um homem, apontado como sendo um dos líderes de uma facção criminosa que atuava na região. Drogas, armas e munições também foram apreendidas durante os trabalhos de hoje. Essas e outras notícias você confere no seu site, www.lagoatv.com. Música Música